Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce mixtigando de jeito que malandro gosta É Jake Knox, eita porra Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, use esse batonzinho rosa Desce mixtigando de jeito que malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão 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 Como você tá maravilhosa Com esse shotinho e esse patãozinho rosa Desce no cigão dizer que malandro gosta Desce no cigão dizer que malandro gosta Escuta aí, escuta aí É Jake Knox Eita porra Eita porra É Jake Knox Eita porra É Jake Knox Eita porra Oh 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 Como você tá maravilhosa Com esse shotinho e esse patãozinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Como você tá maravilhosa Com esse shotinho e esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Eita porra Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão Com esse shotinho e o jeito que malandro gosta Com esse shotinho e esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta